Eu sou paciente do Paop. A importância para mim é que eu estou há quatro anos no Paop. Os profissionais são todos bons. Atendimento dontológico é caro. Se eu não tivesse esse atendimento, não tinha condições de pagar. Se eu não tivesse esse atendimento, não tinha condições de pagar. Olá, no programa vestibular agendado Univale 2015, você conhece um pouco melhor o curso superior de tecnologia em gestão pública. E para isso eu recebo o coordenador do curso, o professor Sérgio dos Santos Reis. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Mais uma vez, né, porque também é coordenador do curso de ciências contábeis da Univale. Isso aí. E também recebo o aluno do curso, o Felipe Heller. A justificativa de não haver um ingresso é porque é um curso novo, mas que já está fazendo sucesso aqui na Univale, como a gente vai conversar agora. Não é verdade, professor? É um curso que já tem uma demanda grande, né, em termos de mercado, inclusive. Nós tivemos uma entrada de alunos no primeiro período fantástica e mantivemos essa quantidade de alunos com uma evasão muito pequena. E é um curso bem prático. O primeiro período são disciplinas básicas. A partir do segundo período, terceiro período, o aluno já começa a ver disciplinas práticas, até com a utilização de laboratórios de informática também. O curso são quatro períodos. É um curso rápido. Em dois anos o aluno tira aí o seu diploma de um curso superior e já pode fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, desde que ele passe pelos requisitos para entrar nessas linhas de mestrado e doutorado. Então, quem estiver em casa, nos assistindo ou pela TV ou pela internet, para esclarecer, é um curso superior. Um curso superior. Ele não é um curso técnico. Não, não é um curso técnico. O curso superior pode fazer mestrado. Isso aí. Então, nós estamos deixando bem claro, porque as pessoas acham, ah, é um curso técnico em gestão pública. Não. É um curso superior. O aluno já sai com o diploma de curso superior. Após ele formar com dois anos, ele já pode automaticamente se inscrever numa pós-graduação. Então, pegar o título de especialista e depois mestrado, doutorado, com muita rapidez. Enquanto um aluno do bacharel demora quatro anos para formar, um aluno que forma no curso superior de tecnologia, em três anos e meio ele já é especialista. Ou, quem sabe, mestrando, concluindo o mestrado, devido à velocidade que é o curso. Não é um curso técnico. Ele é um curso superior, porém tecnólogo. Essa é a diferença. Pelo próprio nome do curso, o grande mote de quem faz o curso em gestão pública é, de fato, gerenciar prefeituras, câmaras municipais. Isso aí. Muito bem lembrado. O curso de gestão pública é um curso que prepara, principalmente, devido ao nosso mercado local, para você estar trabalhando em prefeituras, prestando serviço de assessoria, consultoria, concursos públicos, praticamente, todas as disciplinas caem nos concursos públicos. Então, são disciplinas práticas. Nós já estamos preparando profissionais para o mercado. Trabalhar em prefeituras, trabalhar em câmaras municipais, trabalhar no Estado e na União. Então, se um aluno nosso sair de Valadares e ir para Brasília e fazer um concurso lá, ele estará habilitado a trabalhar no governo federal, da mesma forma que ele estaria habilitado a trabalhar em uma prefeitura municipal. Nós não falamos que é para prefeituras. Nós demonstramos que as prefeituras estão mais próximas de nós. Sim, claro. Mas, nós deixamos claro que é para as três esferas do governo. É um curso para gestão pública. Mercado de trabalho, concursos e a área, tanto para ser concursado, como também para ser um consultor de gestão pública. Esse curso é novo na Univale, né? Nós temos a primeira turma e agora em dezembro, nesse final de ano, queremos formar a segunda turma. Creio que nós vamos conseguir. Temos aí 50 vagas, né? Então, aqueles que desejarem correm rápido. Nós temos órgãos oferecendo aumento de salário só pelo fato de conseguir o curso superior. Mas é um curso novo da Univale, mas em termos de estrutura já chega uma carga enorme. A grande vantagem do curso de gestão pública é que, quando ele chegou, já tinha três cursos aguardando, recepcionando ele. Então, hoje o curso é ligado a ciências sociais. Nós temos o curso de Direito, Ciências Contábeis e Administração, que são co-irmãs do curso de gestão pública. Os professores dos cursos que eu citei são professores que ministram aula no curso de gestão pública. A biblioteca já está toda preparada, porque já existem os livros. Os laboratórios já estão preparados antes mesmo deles entrarem no curso. Então, já estavam preparados. Então, quando o aluno chegou, o ambiente já era todo acadêmico para eles, com toda a estrutura, não precisando de criar nada novo para o curso, porque já tínhamos a estrutura necessária. É importante a gente fazer todos esses esclarecimentos, né? E é tanta coisa importante que a gente precisa falar a respeito desse curso, que nosso tempo está quase estourado. E antes disso, é claro, preciso conversar com o Felipe Eller, que é aluno do curso, né? Da primeira turma, né, Felipe? Está agora no segundo período. E o que você já sentiu desse curso superior de tecnologia e gestão pública? O curso, quando você começa a cursar e vê o leque de matérias que tem ainda a ser cursado, você percebe que ele é um curso prático para a esfera de gestão pública mesmo. Qualquer órgão público que eu venha trabalhar no futuro, eu vou estar preparado para todas as áreas deles. Sendo preparação de projetos, sendo para trabalhar em RH, sendo para trabalhar em contabilidade ou com licitações, qualquer área da gestão pública, eu vou atender ela perfeitamente para assessoria ou para trabalhar como um funcionário mesmo do órgão. Já dá para criar uma perspectiva em termos de estágio, por exemplo? Sim, sim. Inclusive, a coordenação do curso já ofereceu vagas de estágio, já é um vínculo... Ou seja, começou a todo vapor, né? Com o mercado de trabalho, já é um vínculo muito grande. E em termos de expectativa de futuro, né? Formando na Univale, já dá para vislumbrar alguma coisa? Governo Federal, por exemplo? Sim, sim. Como o professor passou para a gente aqui agora, né, você tem toda a base para concursos públicos, de todas as esferas, sendo prefeituras, Estado, União também. E, além disso, você também... Muitas pessoas já pensam em assessorias, formar parcerias, criar assessorias para atender a nossa região, né? Então, é um mercado amplo, né? Muito amplo. Tá certo. Muito obrigado aos dois pela participação. TV Univale, no vestibular agendado Univale 2015. 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 TV Univale é a questão de ela abrangir mais a região de Valadares. A programação diferenciada. Além de garantir informação de qualidade, agrada a todos os públicos. Beleza pura sem mistura. Sou artista. Se melhorar, estraga. E aí Just the way